Prepare-se para descobrir como um gigante asiático está prestes a revolucionar a agricultura no Brasil. Você sabia que os tratores chineses estão chegando ao nosso país e prometem transformar o setor agrícola? Fique ligado para entender como essa mudança vai impactar os produtores rurais e o mercado de máquinas agrícolas. Vamos falar sobre uma novidade que está agitando o setor agrícola brasileiro, a chegada dos tratores chineses da fabricante Ito. Vamos explorar a história dessa empresa, suas estratégias para conquistar o mercado nacional e os desafios que ela enfrentará para competir com gigantes já estabelecidas. Então, se você é um produtor rural, entusiasta de tecnologia agrícola ou simplesmente curioso sobre inovações, este vídeo é para você. Vamos nessa? Para entender a chegada dos tratores Ito ao Brasil, precisamos analisar a evolução dos produtos chineses. No passado, itens made in China eram vistos como de baixa qualidade. Quem não se lembra daqueles brinquedos que quebravam facilmente ou eletrônicos que não duravam nada? Contudo, essa percepção mudou radicalmente nas últimas décadas. Hoje, produtos chineses dominam mercados globais com tecnologia avançada e preços acessíveis. Empresas como Huawei e Xiaomi são exemplos dessa transformação. Elas competem de igual para igual com gigantes ocidentais e, muitas vezes, superam em inovação e custo-benefício. No setor automotivo, a China também deu um salto impressionante. Os veículos elétricos chineses, por exemplo, já ultrapassaram a Tesla em vendas globais. Agora, a indústria agrícola está prestes a ser revolucionada pela Ito, fabricante de tratores que promete trazer essa combinação de qualidade e preço competitivo ao mercado brasileiro. Fundada em 1955, a Ito nasceu com a missão de mecanizar as lavouras chinesas, que na época ainda dependiam majoritariamente de tração animal. Com o apoio do governo e tecnologias soviéticas, a empresa rapidamente se destacou, lançando seu primeiro trator, o Tipo 54, que causou uma revolução nas fazendas chinesas. Mas o que diferencia a Ito de outras fabricantes? Como essa empresa evoluiu de uma pequena fábrica estatal para um gigante global que agora está de olho no Brasil? Vamos explorar a chegada da Ito ao nosso país e como ela planeja conquistar os agricultores brasileiros. Não perca! Em 2023, a Ito anunciou sua entrada oficial no mercado brasileiro, marcando o início de uma nova era para a agricultura no país. Com planos ambiciosos, a empresa pretende conquistar 20% do mercado nacional de tratores em uma década. Para atingir esse objetivo, a Ito firmou uma parceria estratégica com a BDU. Uma empresa brasileira com mais de 30 anos de experiência no setor automotivo, conhecida por representar simples importação de tratores. Inclui a criação de lojas e centros de distribuição em locais estratégicos como Ribeirão Preto, em São Paulo, e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Além disso, está em estudo a construção de um centro de distribuição de peças, garantindo suporte técnico rápido e eficiente para os agricultores brasileiros. Essa infraestrutura robusta é fundamental para ganhar a confiança dos produtores rurais, que dependem de máquinas confiáveis para manter sua produtividade. Durante a AgriShow, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, a Ito apresentou sua linha de tratores, que varia de 24 a 240 cavalos de potência. Esses tratores foram projetados para atender às necessidades específicas dos pequenos e médios agricultores, com características como portas dos dois lados e design estilo europeu, ideais para o cultivo de batata, mandioca, café e cana-de-açúcar. Será que ela conseguirá competir com as gigantes do setor agrícola, que já dominam o mercado nacional? Antes de responder essas questões, vamos falar um pouco sobre nosso patrocinador, a VL Cargo. A VL Cargo é especialista em logística internacional, oferecendo serviços de armazenagem segura e distribuição eficiente, além de consultoria, para otimização de processos e redução de custos. Com embalagens adequadas e etiquetagem precisa, garantimos proteção e rastreabilidade dos produtos. Com um gerenciamento de estoque e cadeia de suprimentos, assegura eficiência e melhoria no atendimento ao cliente. Oferecemos rastreamento de cargas, assessoria em desembaraço aduaneiro e gerenciamento de projetos logísticos, além de transporte terrestre, aéreo e marítimo. Tudo para garantir que sua operação seja rápida, segura e econômica. Basta clicar no link da descrição se quiser conhecer mais sobre as soluções da VL Cargo. Agora você quer descobrir quais são os verdadeiros desafios que a Ito enfrentará no Brasil? Apesar do otimismo, grandes desafios aguardam a nova competidora no mercado de tratores agrícolas do Brasil. Este setor é dominado por gigantes globais com décadas de experiência e uma forte presença local. Empresas como a AGCO, dona das marcas Massey Ferguson e Valtra, e o grupo CNH, responsável pelas marcas Casey e New Holland, são líderes de mercado que não cederão espaço facilmente. A John Deere, outra gigante do setor, e a Mahindra, fabricante indiana que chegou ao Brasil em 2012, também representam concorrência de peso. Para competir, será necessário oferecer mais do que preços baixos. Qualidade, durabilidade e suporte técnico robusto serão cruciais para conquistar a confiança dos agricultores brasileiros, conhecidos por sua exigência em relação ao desempenho das máquinas agrícolas. Um dos trunfos da nova competidora é a parceria com a Fiat, firmada em 1985. Graças a essa aliança, os sistemas de transmissão e câmbio dos tratores New Holland e Case são os mesmos utilizados nos novos tratores chineses. Essa semelhança pode facilitar a adaptação dos agricultores brasileiros a seus novos equipamentos, aumentando a confiança e reduzindo a curva de aprendizado. Além disso, a nova fabricante está apostando em uma estratégia agressiva de preços, utilizando o apoio do governo chinês para oferecer produtos competitivos financeiramente. Essa abordagem já foi bem sucedida em outros setores e pode forçar os concorrentes a reduzirem seus preços, beneficiando os produtores rurais brasileiros. Mas será que apenas preço e qualidade serão suficientes? Como a nova competidora pretende conquistar os corações dos agricultores e se estabelecer como uma marca confiável no Brasil? Vamos desvendar a estratégia de preço e qualidade e como ela planeja se destacar em um mercado tão competitivo. Para conquistar o mercado brasileiro, a nova fabricante está apostando em uma combinação poderosa de preço competitivo e qualidade, Sendo uma empresa estatal, ela conta com um apoio robusto do governo chinês, o que lhe permite oferecer produtos a preços mais baixos que os concorrentes. Esta estratégia de preço é uma arma poderosa, especialmente em um mercado, onde o custo é um fator determinante para muitos agricultores. Além do preço, a qualidade dos tratores é um ponto central. A empresa afirma que seus equipamentos são fabricados no estilo europeu, com design e funcionalidades que atendem às necessidades específicas dos agricultores brasileiros. Por exemplo, os tratores possuem portas dos dois lados, facilitando o acesso e a operação, e são ideais para o cultivo de culturas como batata, mandioca, café e cana-de-açúcar. Essa atenção a esses detalhes mostra o compromisso da nova fabricante em fornecer máquinas que realmente façam a diferença no campo. Outro aspecto crucial é o suporte técnico. A criação de centros de distribuição de peças e a parceria com a BDG Máquinas garantem que os agricultores terão acesso rápido e eficiente a peças de reposição e assistência técnica. Isso é vital para minimizar o tempo de inatividade das máquinas e garantir que os agricultores possam manter sua produtividade. Mas, como a nova fabricante planeja garantir que seus tratores sejam vistos como confiáveis e duráveis pelos agricultores brasileiros? A resposta está em uma série de iniciativas, desde a participação em feiras agropecuárias até demonstrações práticas nas fazendas, mostrando que os tratores podem enfrentar os desafios específicos das lavouras brasileiras. Vamos explorar o futuro dessa empresa no Brasil e seus planos ambiciosos para se estabelecer como uma das líderes do mercado de tratores agrícolas. Como uma nova fábrica em solo brasileiro pode mudar o jogo? O futuro dessa nova competidora no Brasil é promissor, mas também repleto de desafios. Em maio de 2024, um passo significativo foi dado com a assinatura de um termo com a Prefeitura de Caruaru, em Pernambuco, para a construção de sua primeira fábrica no Brasil. Este investimento inicial de 150 milhões de dólares marca o compromisso da empresa com o mercado brasileiro e sua estratégia de longo prazo para se estabelecer como uma líder no setor agrícola. A nova fábrica terá capacidade para produzir 100 tratores por mês, com planos de aumentar essa capacidade ao longo do tempo. O projeto prevê a criação de 3 mil empregos diretos, o que beneficiará a economia local e fortalecerá a presença da empresa no país. Este investimento robusto não só demonstra a confiança da nova fabricante no mercado brasileiro, mas também a sua determinação em oferecer produtos competitivos e de alta qualidade. Além da produção local, a nova fabricante está focada em garantir um suporte técnico robusto e eficiente. A parceria com a BDG Máquinas e a criação de centros de distribuição de peças são parte essencial desta estratégia, garantindo que os agricultores tenham acesso rápido e fácil a peças de reposição e assistência técnica. Esta abordagem é fundamental para conquistar a confiança dos agricultores e assegurar que os tratores se tornem uma escolha confiável para as fazendas brasileiras. Acredita que o governo brasileiro deveria incentivar a entrada de mais empresas estrangeiras para aumentar a concorrência e baixar os preços ou isso prejudicaria as indústrias nacionais? Me fala aqui nos comentários. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. Qual é o melhor híbrido no Brasil? E o que precisamos analisar? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, comparando os modelos que temos e quais são os benefícios feitos para você. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo!